Olá! Você sabe quantas embalagens de xampu uma pessoa gasta durante a vida? A resposta para essa pergunta não é nada proporcional. São 800 embalagens plásticas só de xampu. Considerando que são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, faça as contas. Pensando em diminuir o impacto que causamos no meio ambiente, uma designer chinesa criou um frasco de xampu feito de sabão. As embalagens vão desaparecendo conforme o uso e chegam a durar até dois meses. O sabão também é totalmente biodegradável. Essa é uma solução criativa para ajudar a acabar com a necessidade de usarmos tanto plástico e uma excelente alternativa para conseguirmos um mundo cada vez mais sustentável. Amado desde os tempos antigos, o alecrim dá sabor aos pratos culinários e também é um excelente remédio natural. Mas você já ouviu falar da água de alecrim? De acordo com o estudo inglês, a água seria capaz de aumentar em 15% o desempenho da memória. O experimento utilizou o alecrim concentrado no Rosemary Water, uma bebida que já se encontra disponível no mercado e que combina extrato de alecrim com água de nascente e nenhum outro aditivo. E de acordo com o resultado, os participantes que beberam a água especial melhoraram a capacidade da sua memória. Ou seja, a bebida funciona como uma recarga de energia para o cérebro. Além disso, o alecrim oferece outros inúmeros benefícios para a saúde. É antioxidante, antimicrobiano e também tem efeitos anti-câncer. Você deve se lembrar que durante muito tempo, o ovo figurou entre os alimentos mais injustiçados de todos os tempos. A sua culpa foi carregar muito colesterol, mas chegou a hora do seu livramento, já que estudos o safaram do vilão das doenças cardiovasculares. Excelente fonte de proteínas, com destaque para a albumina, o alimento possui outras preciosidades como a luteína, aquele pigmento que pertence ao grupo dos carotenoides. A gema também está repleta de vitamina B, cada vez mais famosa por auxiliar na memória. O ovo é um nutriente essencial para o aprendizado. E quem está com exames em dia e não tem nenhuma restrição médica, pode colocar sim a gema no cardápio todos os dias. E fique tranquilo, os teores de colina permanecem iguais, mesmo quando o alimento passa pelo fogo. Portanto, é só usar e abusar da sua criatividade na cozinha. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto